E eu tenho certeza que o Fast Refresh também vai te dar uma produtividade magnífica quando tá desenvolvendo com o React Native, beleza? Fala, Dev, beleza? Cara, trago uma notícia boa e uma notícia ruim. Notícia ruim, claro, estou gripado. Sim, tô com o nariz todo trancado. Notícia boa, foi lançada a versão 0.61 do React Native e com isso o grande esperado Hot Reloading ou como eles estão chamando, Fast Refresh com suporte aos React Hooks. E cara, eu testei isso lá no beta. Eu peguei a versão 0.61 beta lá quando o Dan Abramann falou a gente lançou a primeira versão beta pro Fast Refresh do React Native e eu testei e eu fiquei de cara. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar essa versão aqui no meu computador, vou baixar, criar um novo projetinho em React Native pra gente ver junto como tá funcionando essa feature que tem um suporte muito legal na época que eu testei. Ainda tinha alguns bugs, mas cara, eu tenho certeza que agora vai estar 100% funcional. Então, bora lá. Deixa eu aqui abrir o meu terminal. Beleza, tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho que entrar aqui na minha pasta www, eu tenho uma pastinha temp que eu queria alguns projetos temporários e eu vou dar um React Native Init Test, ou melhor, vou chamar de Fast Refresh. Beleza, deixa eu aguardar aqui esse projetinho inicializar. E aí, agora só dando um pouquinho uma introdução do que que é esse Fast Refresh e pra que que ele tá sendo utilizado. Se você já desenvolveu React Native ou React, ou se você já... Meu, cara, se você já trabalhou com front-end um pouquinho moderno, depois do jQuery, tu sabe que na maioria dos projetos a gente tem uma estratégia de auto-reload, live reload que a gente chama, que é quando você altera um código, a página atualista de forma automática pra você não precisar ficar dando F5, que é muito chato. Qualquer desenvolvedor hoje que passou do JavaScript básico já tá utilizando uma feature assim, seja utilizando Angular, Vue, React ou qualquer coisa assim. Daí pra frente, a gente começou a avançar um pouquinho mais nessas features de live reload e a gente incluiu o Hot Reloading, né? Eu digo a gente, mas é a comunidade JavaScript principalmente que incluiu o Hot Reloading. O Hot Reloading, o que que ele é? Vamos supor que tu tá numa aplicação, né? Pensa um e-commerce. Daí um e-commerce tu tá desenvolvendo a feature de cálculo de frete do carrinho. Aí, pra calcular o frete do carrinho, leva em conta os pesos do produto que estão no carrinho, a quantidade, o diâmetro que eles têm. Então, pra você testar a funcionalidade de cálculo de frete, vamos dizer assim, testar acessando a interface, clicando em tudo, você tem que acessar a aplicação, ela começa na Home. Aí, pra você conseguir colocar um produto no carrinho e você precisar tá logado, então você faz login. Você coloca o produto no carrinho, você coloca mais um produto no carrinho pra conseguir testar o frete com dois produtos. Você coloca a quantidade neles e aí você calcula o frete. Beleza, daí você viu que deu um bug. Aí você vai lá, corrige alguma coisa no código, a aplicação vai lá e pum! Atualiza inteira, você perde todo o estado que você tinha. O estado de navegação, o estado de produtos no carrinho, o estado de quantidade do produto, o estado de login, às vezes, se você não salva no local storage ou alguma coisa assim. Então, você vai ter que fazer tudo de novo. Navegar pras telas, adicionar produto no carrinho, setar a quantidade, testar frete de novo. E aí, a gente incluiu esse Hot Reloading. O Hot Reloading é um conceito que ele mantém o estado da aplicação. Ele mantém como que a aplicação, as informações que a aplicação contém, por exemplo, quais produtos no carrinho e tudo mais. A gente consegue fazer isso em aplicações, desde se elas utilizam, por exemplo, um Redux da vida, ou se elas utilizam só estado dentro dos componentes, ou aplicações que possuem estado apenas invariáveis, vamos dizer assim, e não são estados com um certo conceito de mutabilidade, que nem o React tem. E qualquer tipo de estado, qualquer tipo de informação que não deve ser perdida quando o usuário dá um F5 ali, enquanto que ele está em ambiente de desenvolvimento. E aí, o Hot Reloading, ele ajudou muito isso, mas quem utilizou o Hot Reloading no React Native, principalmente, nas versões 0.60 para baixo, 0.60.4 para baixo, que foi a última versão antes da 0.61, percebia que o Hot Reloading não era lá aquelas coisas de qualidade, assim, que realmente funcionava. Tinha muito bug, principalmente depois que lançaram os React Hooks. Com os React Hooks, nem funcionava, você alterava, ele perdia totalmente o estado, ou às vezes ele nem atualizava a página, cara, era totalmente bugado, não dava para dizer que dava para utilizar o Hot Reloading em desenvolvimento. E aí, o Dan Abramov, já faz aí uns três meses, para quem não conhece o Dan Abramov, é um dos caras mais influentes aí na comunidade React, ele trabalha no cortinho do React e tudo mais, ele anunciou uma atualização do Hot Reloading, que foi uma funcionalidade implementada no começo no React para a web, e foi depois trazida para o React Native, e ele anunciou essa reestruturação da API do Hot Reloading, tanto para a React para a web, quanto para a React Native, para funcionar com a API de Hooks, e para funcionar com todo o restante que a gente tem. E aí, foi lançada essa versão, e agora a gente consegue sim ter esse funcionamento que eu expliquei ali do carrinho de compras, utilizando o React Hooks, utilizando estilização, Styled Components, qualquer coisa, a gente consegue modificar o código da nossa aplicação sem perder o estado dela, beleza? Então, bora lá. Meu projeto já está criado aqui, eu vou entrar Fast Refresh, não preciso instalar mais nada, eu já estou aqui, vou abrir o meu emulador, meu simulador, deixa eu dar um React Native, Run iOS, e deixa que ele abre o emulador aí, Could Not Find iPhone X Simulator. Então, deixa eu ver qual que é o simulador que eu estou utilizando aqui. Eu atualizei o meu Xcode, agora eu estou com o iPhone 11 Pro Max, aí sim, hein, cara? Mudou o nome, mas o iPhone é igual. Só tem mais um olho atrás. Run iOS Simulator, vai lá, iPhone 11, meu Deus do céu, Pro Max, é isso, né? Acho que é. Show de bola. Está lá. Está buildando, eu vou deixar ele buildando aqui, enquanto isso a gente aguarda um pouquinho, eu devia ter feito isso e depois ter explicado o que era o Hot Reloading, mas vamos deixar ali. Enquanto isso, deixa eu fechar aqui, eu estou com um projeto aqui, que eu estava mexendo no app do Rocket City Experience. Bora lá, deixa eu abrir aqui o meu projeto, www.temp.com.br, fastrefresh, vou abrir no VS Code, hum, aqui, no mais, ele não mudou nada, deixa eu ver aqui no package.json, ele já está instalando a versão 0.61 do React Native, aqui provavelmente teve um patchzinho de atualização de algum bug, no resto, não vejo nada muito de diferente, iOS, Android, beleza, nada de diferente. A gente tem aqui o nosso app.js, que tem a tela inicial de instruções. Então agora eu vou aguardar, só ele realizar o build, e aí assim que ele terminar o build, que eu tiver com o emulador aberto, a gente já volta, e aí eu mostro essa belezinha funcionando. Show, agora já estou aqui na tela inicial do React Native, ele já iniciou aqui o MetroBunder, beleza, tranquilo. Aqui na telinha do React Native, eu posso abrir aqui com o Command D, o menu de desenvolvedor, e agora, veja só, ele já vem com o Fast Refresh habilitado, se eu quiser eu posso desabilitar o Fast Refresh. Então, se eu desabilitar o Fast Refresh, a gente já percebe uma outra coisa muito massa, eles tiraram o Live Reload. Não tem mais a opção de eu habilitar a maneira anterior de atualizar o código, que era aquela que atualizava a aplicação inteira e eu perdia o estado. Cara, primeiramente eu gostei muito dessa decisão, eu acho que não faz sentido ter as duas, porque o Fast Refresh até onde eu testei, ele vai matar todo o tipo de atualização. Então, eu vou habilitar o Fast Refresh, eu queria mostrar como era antes, mas eu não vou instalar uma versão do React Native antiga, é só para mostrar isso, você já deve ter utilizado, já sabe como é que é isso, independente se é React, React Native. Então, deixa eu ver se eu consigo botar aqui o iPhone um pouquinho para o lado. Show! Agora, o que eu vou fazer? Eu vou remover todo esse código aqui, esse aí, não me atrapalha. Beleza, vou remover todo esse código aqui, deixa eu remover de uma maneira mais, e eu vou criar um componente funcional do React Native, vou chamar ele de App, isso aqui eu estou utilizando os snippets da Rocket City, e agora beleza, a minha página está em branco, a gente pode ver que ele fez o reload automático, e uma coisa diferente, se eu for ver aqui no meu terminal, ele não gerou, isso aqui ele carregava toda vez que a gente dava uma alteração no código, o Metro Bundler carregava uma nova versão do código, agora ele só faz isso se eu dou um comand R, para fazer aquele Live Reload antigo, vamos dizer. Agora aqui no Fast Refresh, por exemplo, eu posso importar o text do React Native, que a gente já vai fazer um exemplo, e eu vou colocar um texto bem simples aqui dentro, por exemplo, Hello World. Tranquilo, já apareceu lá em cima o Hello World, num passe de mágico, utilizando o Fast Refresh, mas claro que a gente precisa adicionar uma estilização, senão a gente não consegue enxergar nada de como está ficando isso aqui, então eu vou definir aqui, cara, o que eu fiz? Vou definir uma const styles, é igual a stylesheet.create, vou criar aqui o nosso container, flex1, justifyContent, center, beleza, alignItems, center. Show de bola, ele fez o refresh, não mudou nada porque não tenho nada para mudar, agora eu vou adicionar esse estilo aqui na minha view, vou salvar, e beleza, meu Hello World já está lá dentro. por mais que aquela box azul aqui em cima apareça de uma forma mais lenta, vamos dizer assim, o refresh está sendo feito de uma forma extremamente rápida, veja só, eu vou pegar o texto aqui, e eu vou adicionar um estilo com uma fonte maior, então vou adicionar um estilo chamado text, vou botar um font size 20, beleza, agora aqui nesse text, eu vou dar styles, text, olha só a velocidade que ele vai fazer o refresh desse meu Hello World, vou salvar 3, 2, 1, cara, um minuto de silêncio para o antigo Live Reload, rest in peace, porque cara, isso aqui vai facilitar tanto o desenvolvimento de aplicação mobile, que eu não sei nem dizer na verdade o impacto que isso aqui vai causar na comunidade de desenvolvimento, principalmente relacionado ao React Native, mas a gente não viu nem 10% do que esse Fast Refresh é capaz, agora eu vou mostrar uma das coisas mais legais, que é o suporte do Fast Refresh com os React Hooks, tranquilo? Então vamos supor que a gente tinha um estado aqui dentro, deixa eu até importar aqui, o useState, que é a nova forma do React para a gente declarar estados, classes, tanto as classes quanto os Live Reloads estão lá no cemitério, não existem mais, a gente não usa, e agora eu vou criar um estado, não vou criar estado de todo, vou criar um estado de contador, então vou chamar aqui de count e setCount, beleza? ele vai começar com o zero, e aí eu vou criar um botão, então deixa eu importar aqui o button do React Native, button e o title dele vai ser add, tranquilo? E quando o usuário pressionar esse botão, eu vou chamar uma função handleIncrement, beleza? Para incrementar esse valor, que vai dar um setCount em count mais um, e agora aqui eu vou botar o handleIncrement, e o button ele pode fechar nele mesmo, vou salvar aqui agora, e olha só, eu vou clicar, não mostrei o count em nenhum lugar, então deixa eu botar aqui, count, dois pontos, e vamos colocar a variável count, agora veja ali que está zero, a gente começou com o count como zero, vou adicionar, um, dois, três, nossa, não tem nada, nada de magnífico nisso, mas agora eu vou modificar o style desse count, eu vou botar um fontWeight, bold, beleza? Vou salvar, olha só, ele permaneceu com o estado do contador, vou dar mais uns cliques aqui, e agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um useEffect, vamos supor, um useEffect, que toda vez que eu que eu mudo o valor de count, eu quero dar um alerta, sei lá, alert count, com o valor de count, vou salvar isso aqui agora, ok, e agora ele resetou, por que ele resetou? Porque eu adicionei uma nova, um novo hook dentro do nosso componente, mas se eu der um add aqui, ele vai manter esse valor, e agora eu consigo também modificar o CSS, por exemplo, sem perder o valor daquilo que eu já tinha, e aqui eu posso criar quantos estados eu quiser, beleza? Então, isso aqui é muito customizável, beleza, show de bola. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante nesse Fast Refresh, é que ele é totalmente adaptável para ele suportar quando acontece um erro na nossa aplicação, então vamos forçar um erro aqui dentro, por exemplo, eu vou escrever essa função errado, ao invés de handleIncrement, eu vou chamar handleIncrements, sei lá, vou salvar isso aqui agora, ele deu erro na aplicação, can't find variable handleIncrement, beleza, que é o erro porque eu estava utilizando essa função, se eu volto essa função aqui para handleIncrement e salvo, vou dar um ok, ele perdeu o estado aqui do count, mas isso aconteceu porque foi um erro no código JS, na verdade, quando eu tenho um erro, um erro no código do componente, se o erro não fosse no código especificamente desse componente, ele não perderia o estado, como que eu posso testar isso? Deixa eu tirar esse useEffect que ele está me incomodando para caramba e vou dar um adicionar aqui, e agora eu vou causar um erro no CSS, por exemplo, eu vou trocar aqui o fontWave para bolds, que não existe, beleza, ele deu erro agora no CSS, que não está atrelado diretamente no componente, quando eu tiro isso aqui, pode ver que o estado se manteve, porque o erro não aconteceu diretamente no conteúdo desse componente, mas é isso aí galera, cara, o FastRefresh ele está muito massa, para mim é uma das funcionalidades mais aguardadas do React Native, assim como a parte do autolinking das dependências, que é uma coisa que foi implementada no React Native 0.60, e eu tenho certeza que o FastRefresh também vai te dar uma produtividade magnífica quando está desenvolvendo com o React Native, beleza? Lembrando que essa funcionalidade de Hot Reloading ela está disponível também para quem utiliza React na web, então você consegue também utilizar o React React Hot Loader, que é uma dependência criada, eu não sei se isso aqui está implementado por padrão já no Create React App, mas eles vão implementar, mas esse React Hot Loader ele integra bem certinho com o Create React App também, que é para a gente fazer a parte de Hot Reloading também lá na web com o mesmo funcionamento que a gente tem aqui, mas eu acho que logo logo vai estar implementado meio que de forma padrão também lá no Create React App se ainda não está. Mas é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui, se você gostou dessa funcionalidade do Fast Refresh, se você tem alguma outra sugestão de alguma outra funcionalidade que você gostaria que eu mostrasse aqui em algum vídeo dentro do canal, bota aí nos comentários e claro, deixa um like no vídeo porque isso aqui ajuda bastante a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Valeu!